O homem morto olha e não enxerga a segurança que a nossa casa tem agora. É tudo sem a minha proteção, pois agora eu revelo como ele. Essa nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé. Um canto coloquei-nos em marinho, o outro canto está firme e sai do céu. Um canto coloquei-nos em marinho, o outro canto coloquei-nos em marinho, o outro canto coloquei-nos em marinho, o outro canto está firme e sai do céu. Eu sou licença a minha proteção, pois agora eu revelo como ele. Essa nossa grande fortaleza é que sustenta a nossa casa de pé. Um canto coloquei-nos em marinho, o outro canto está firme e sai do céu. Quando o outro a senhora aparecia, o outro canto está firme e sai do céu. Vejam que as imagens para nós, para nós católicos, elas são significativas como as fotografias são significativas. As recordações daquilo que nós vivemos. Por isso que a gente carrega imagens, mas elas são sinais de uma presença, sinais de uma realidade que está no céu. Olha aqui quando a gente olha esse freio aqui, Damião. Se ele não tem carinha de santo. A imagem não é ele. Não é ele, mas lembra aquilo que ele foi. Aquilo que ele fez. E aquilo que ele continua fazendo. Por isso que nós guardamos imagens e temos nas nossas casas. E elas abençoam e inspiram. Eu fiz uma versão, uma canção. Que é a nossa principal, que eu vou cantar agora. Essa aqui anda muito na internet, nas redes sociais. E ela diz uma coisa importante. Quanto mais nós servimos as pessoas, mais alegria nós temos no coração. Na verdade, essa é uma verdade do evangelho. Mas é a verdade, hoje em dia, é uma verdade da própria ciência. Que diz assim, ó. Aquilo que você pensa. Aquilo que você fala. E aquilo que você faz, volta pra você. Por isso tem que cuidar muito com os pensamentos, tá? Especialmente os mais jovens. Dizem, ah, eu sou azarado. Eu não consigo nada. Não diga isso porque você está construindo isso. Diga assim, ó. Eu vou adiante. Eu acredito e posso. Eu tenho força dentro de mim. Por exemplo. Em relação à saúde também. É importante dizer pra si mesmo. Eu sou uma pessoa saudável. Eu sou uma pessoa feliz. Diga isso o quanto você pode. Porque a nossa mente. A nossa mente tem uma carga. Como eu disse, uma carga emocional. Que muitas vezes ela bota muito a minhoca na cabeça. E pensamentos negativos. Por isso, faça o bem. Pense o bem. Sirva que a felicidade vem. Minha alegria é o nome dessa menção aqui, ó. O sol se pôr. Mais um dia se vai. Mais um dia se vai. Busquei viver. Busquei viver. Minha vocação. Minha vocação. Recebi Tua luz. Recebi Tua luz. Recebi Tua paz. Senti Tua presença. Com o Teu amor. Com o Teu amor. Sei que nada faço. Senti Tua graça que me faz andar. Todo o meu trabalho. Senti Tua luz. O perigo a Ti vai se tornar um dobro amor. Vai ter um dobro amor. Senti Tua luz. Senti Tua luz. Vai ter um cruz. Senti Tua luz. É sinal da luz. Senti Tua luz. Vida que acontece. É bênção. Comunhão. Fonte de esperança. De renovação. Minha alegria É servir a ti Pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço tua voz A me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Vai fazer o bem Não te deixe o sol 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 Vai fazer o bem Vai fazer o bem Sem o dia você canta Sem ti eu sei Nada vou fazer Nada vou fazer Mesmo se eu plantar Mesmo se eu plantar Nada vai nascer Nada vai nascer Todos os meus passos Querem tua luz Querem tua luz Sem que me sustentas Sem que me sustentas Meu mestre Jesus Minha alegria É servir a ti Pra ser feliz Mesmo na incerteza Ouço tua voz Ouço tua voz a me chamar Vai anunciar Vai fazer o bem Vai fazer o bem Não te deixe o sol 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 No nome do olho De um jovem pregador Vizinha Tanto De um jovem pregador E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito, amigo E se expressar Enche o coração De paz tão infinita O nome dele E seu nome é a gestão de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou E todos brilham O nome do Jovem Que me tinha dado amor E o povo a escutar E o povo a escutar E o povo a escutar Aquele chão Aquele chão Aquele chão Aquele chão Aquele chão Não passa Por calci Como veio nascer A paz e a esperança Ele perdoa Sua fama se espalhou em todos os dias O penúmero de um jovem pregador Que te acalmou Um certo dia Há um tribunal Alguém levou Um salvingado Ninguém saiu Qual foi o mal E o que ele fez Quais foram seus pecados Seu jeito honesto Viveiros lá Deixeu na posição De alguns privilegiados Que mataram a Jesus e Nazaré E no meio de ladrões Puseram-se um adeus Mas o mundo ainda não ama esse Jesus Que tinha tanto amor Vitorio Vitorio Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o filho eterno Pois ele é o filho eterno E hoje vive Em cada lar E onde se encontrar O coração fraterno Amamos que Jesus E Casaré Glorioso e triunfante Deus conosco está Ele é o filho É a razão É a razão da nossa fé De um dia O mundo Onde Olhem um pouco pra cá Todo mundo Deixa eu dizer uma coisa Com toda certeza Vocês sabem que Jesus Passa pela cruz Mas ressuscita Mas uma coisa Que eu quero dizer Pra vocês Hoje É que Deus Nunca deu Cruzes Pra ninguém Embora a gente Ainda tenha A ideia Velha E ela não muda E demora a mudar Porque é uma teologia Que vai chegando Aos poucos Os teólogos Que ainda pensam Isso estão vivos Mas estão dizendo Com toda a força Dizendo assim Não digo mais Que Deus Dá cruzes Porque não dá Deus está Sempre lutando Conosco Contra todo E qualquer tipo De mal Se eu estou doente Se a minha família Não está bem Se a realidade Não está bem Se existe A realidade De violência De fome De sofrimento Deus está Lutando Conosco Pra que a gente Saia disso Só que o mundo Veja o seguinte O mundo é finito E limitado Ou seja Nós seres humanos Enquanto estamos vivos Nós vamos sofrer Porque não tem como Ser diferente Ilimitado Infinito Só Deus Só Deus E só lá Não há sofrimento Onde existe Onde existe Finitude Ou seja Coisa que termina Que nasce E termina Ali existe Possibilidade De dor De sofrimento De cruz Por isso Embora eu esteja Aqui no nordeste Que Ainda Tem uma fé Muito viva Eu digo Pra vocês Com toda Com toda certeza Deus nunca Deu cruzes Pra ninguém E o sofrimento E a doença Não é cruz Que Deus dá Ou que Deus permite Doença vem Pode vir Sofrimento vem Pode vir Mas ele está ali Dizendo Olha Eu estou contigo Eu estou contigo Pra que tu vença isso Eu estou contigo Pra que tu supere isso Ele está dizendo Todo dia Ao nosso ouvido Por isso Que a nossa fé De alguma forma É essa Essa esperança De que embora Haja sofrimento Que embora Haja violência Que embora Haja dor Deus está ali Dizendo Olha Vai pra frente Vai pra frente Eu estou contigo Isso é Ressurreição Ressuscitar Todo dia É sentir A presença Dele Mesmo Na dor Porque Ele está Dizendo Olha Diante das Ondas Fortes Diante dos Ventos Contrários Diante das Águas Que balançam O barco Da vida Eu estou Com vocês Com vocês Não temo Tem que Tem que lutar Para vencer O sofrimento Vencer A doença Vencer O problema Escuta essa música Aqui ó O vento Ele escutou No meu No meu barquinho Está Jesus de Nazareth Se o medo Se o medo me secar Ou se o vento soprar Seu nome Eu clamarei Ele me guardará Cantar Não temo Mais o mar Pois firme Está minha fé No meu barquinho No meu barquinho Está Jesus de Nazareth Se o medo Me secar Ou se o vento soprar Seu nome Eu clamarei Ele me guardará Tem que ser Eu clamarei Eu clamarei Vira a cabra, dança ao passar, fazer namorado Com satisfação, abençoado, um dançador para votar E vou estudando, voando operando, sabe a cana, hoje é que demais Vamos lançar! Na minha mãezinha já telegrafei e já me cansei De tão longe de todos, nessa pátria estarei partida Na terra querida que me viu na terra Já ouço sonhando, fogando cantando, unha subiando, lua escurecer A lua grandeada, a lua das escladas, a reu amolada Eu preciso ir, a ver tudo assim, foi lá que nasci, eu quero morrer E essa aqui! As verdurinhas voltaram, e eu também gostei Que entreguei com seu velho filho Que um dia que deixou pra nós Só com os anorinha, que bom e que velha Procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa, bater com sua braça Com o grande dor O que vem com a anorinha Eu parto sonhando, mas foi tudo em vão Onde sem felicidade, porque na verdade Uma anorinha voando sozinha não vai ver Se faz melhor Se faz melhor Todo mundo mexeu Esse é Roberto Carlos É o reino falando do bairro da fazenda O que vem com a anorinha 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 Começa cedo e não tem hora pra dar Gente dançando só pelo prazer de se abraçar Música 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 Música